Põe no ar, minha bitch quer voar Vou ter resposte, buscar pra mim te falar Eu tenho o próximo poste, quem tá rolar? Gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Risa, sempre que se der a sua brisa E ela de flode, flode, flambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da pele Eu sou um sujeito ruim, não vou morar pra ninguém Cantou, tira esse roupa, comenta e bem Bola essa vomita, cruzando o cabinho que ela gosta de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Tudo em mundo, do estúdio super eletrizante do Acara Põe no ar, minha bitch quer voar Botei nos poste, pro escapamento está lá Troquei o toque no poste, quem tá rolar? Gasolina, famoso comedor de prima Se segue, suje, canso, sorriso, me hipnotiza Pisa, sempre que se der a sua brisa Trata, ampliar Visão Eu sou lenda tipo goma, não saí do botão, fui lá fazer meu próprio nome Hoje eu fiz uma pilha lá pra escalar Se não gostou agora vai ter que aturar Transo de o tempo, quer aprender inglês? Tchau, não entrei na boca uma aula por mês? Tchau, tô falando, tô lemном Só sai do fogo Quando quiser Transo de o tempo, quer aprender inglês? Faz o edito, seuえて rindo de vocês? P cutie põe no ar, minha bitch quer voar Botei nos poste, prosca ramemente pra lá Tchau, tchau